Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo também, que bom estar aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai começar com um vídeo bem bacana, falando sobre o shot matinal. Meu Deus, mas o que é shot matinal? Shot matinal é uma bebida que a gente faz antes do café da manhã. E que ela dá assim um up, sabe aquele... que ela levanta a gente, deixa a gente com energia para o dia todo. Além de desintoxicar o organismo, deixa a gente assim com uma energia maravilhosa. Então quando a gente fala nesse shot matinal, é uma coisa que você tem que fazer com frequência para realmente ter resultado. E tem, porque ele é... ele tem diversas vitaminas, porque a gente faz com alimentos ricos ali em vitaminas e antioxidantes para que a gente tenha o resultado que a gente precisa. O ideal é você tomar ele sempre meia hora antes do café, então você já faz, toma enquanto o seu cafezinho vai sendo preparado, dá uma meia horinha, toma o seu café normal. Ele não substitui o café da manhã. Isso é importante você saber. Então se você tem o costume ali de tomar o seu leite ou o seu café e tomar também a sua bolachinha, o seu queijo, o seu suco normalmente, a sua fruta, ele não vai substituir, tá? Ele vai ser aquele que vai te dar energia para você iniciar o seu dia. que isso é importante, isso é legal, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem direitinho. Com isso você melhora a sua imunidade, melhora a sua digestão, melhora também a ter mais saciedade, porque chega na hora do almoço você já não vai ter tanta fome. Tem muita gente que chama como suco verde e tudo mais, mas não é só do suco verde que a gente vai estar falando, mas ele substituiu, vamos dizer assim, o suco verde, sabe? Ele acabou substituindo. Esse objetivo é mais desintoxicar o organismo, você ter ali uma dieta mais saudável e ter ali uma desinflamação do teu organismo e te dar a energia que você precisa, colocando ali a sua imunidade mais alta, né? Deixando a sua imunidade melhor, tá bom? Então, também ajuda a eliminar muitas toxinas e aí a gente precisa sempre dessa eliminação. A gente come coisas tóxicas todos os dias, então a gente precisa desintoxicar e essa é a maneira mais fácil de desintoxicar logo cedo, logo de manhã, tá bom? Vamos fazer então a receitinha, vamos deixar aí pra vocês. Primeira receita, anota aí, tá com caneta, papel na mão, decora tudo, é facinho, não é difícil. Vocês vão pegar o suco de dois limão, vão espremer, um copinho de 200 ml, corta ali duas rodelinhas de gengibre, bate no liquidificador. Bateu, gente, o suficiente é um copo, porque é o que você vai tomar naquele momento, tá? É um copinho assim, ó. Então é bem pouquinho mesmo, aí você vai tomar esse suquinho, tá? Você vai falar, nossa, Neuza, mas não põe açúcar, não põe nada. Não, não põe nada, é só isso. É um detox que vai fazer ali uma desintoxicação do seu organismo, tá bom? O outro, segundo, segunda receitinha, anota aí, por favor. Você vai pegar meio suco de limão, você vai pegar 50 ml de água, você vai pegar ali algumas gotas de própolis, 10 gotas de própolis, e você vai colocar uma colher de sopa de cúrcuma, que é o açafrão da terra. Vai bater e vai tomar. Vocês perceberam que eu falei só 50 ml de água, uma quantidade bem menor, porque a gente tá colocando somente meio limão, e a cúrcuma e o própolis também, como já vai ter assim um saborzinho meio areoso, pra ficar mais fácil pra vocês engolirem, tá? Então, não precisa ser uma quantidade muito grande, não é isso que vai fazer o efeito, né? Que depende muito do que você precisa naquele momento. Mas ele é muito bom. A cúrcuma, ela é um anti-inflamatório, assim, maravilhoso. Ela faz um efeito na nossa saúde que vocês não têm nem ideia. Inclusive, eu vou dar mais uma receitinha, que essa é a top, mas não é todo mundo que consegue tomar. Então, por isso que eu tô dando três opções. Essa daqui é a melhor de todas. Se você puder tomar essa todos os dias, melhor ainda, tá? Então, anota aí. Você vai precisar de uma meia colher de café de cúrcuma do açafrão da terra, que é aquele amarelinho. Uma pitada de pimenta caiena, é uma pitada mesmo, assim, ó. Uma pitadinha, tá? Da pimenta caiena. Um limão espremido. E cinquenta ml de água. Tem gente que não consegue tomar por conta da pimenta, que não gosta. Ou, às vezes, por causa da cúrcuma, ou porque não pode tomar a pimenta. Então, caso você não faça com a pimenta, aí você faz com aquela opção do própolis, que também funciona super bem, tá bom? Mas com a pimenta você ficaria, assim, com um shot matinal, assim, completo. Ele dá um efeito, assim, bem gostoso, bem energético mesmo. Vai te dar uma energia muito boa pro teu café da manhã, tá bom? É isso, gente. Eu acho que eu consegui aqui deixar pra vocês essas receitinhas. Dúvidas, dicas. Se você tem mais receitinha, você gostaria de saber de mais coisas, coloca aqui nos comentários, que aí eu vou estar aqui pra responder pra vocês. Se vocês quiserem também ir no meu Instagram. Toda quarta-feira tem live lá no meu Instagram. Aí eu bato um papo bem legal, a gente conversa bastante lá na live também, tá bom? Aí a gente vai conversando, vai trocando essas ideias, tá? Obrigada, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.